Música Imagina receber aí a função de avaliar os cafés especiais da Cochupé. Tô aqui com o Flávio Boren, que recebe essa missão, esse peso. Flávio, como é que é avaliar esses cafés tão especiais? Ah, eu digo que são duas coisas. É um prazer, porque é tudo muito gostoso e uma responsabilidade muito grande, porque afinal de contas, atrás de cada lote daquele ali, existe uma família, existe um sonho e nós precisamos ser muito sérios e responsáveis nessa avaliação. E a cada ano, a qualidade tem surpreendido e aumentado, o que transforma o trabalho do degustador em um desafio gigante, porque nós fazemos uma primeira avaliação dos 50, aí depois nós separamos os 10 melhores e reavaliamos esses 10. Agora você imagina, pegar 10 que são top e às vezes as diferenças são mínimas. Por isso que é importante ter um corpo de jurados como esse que nós temos. Eu não faço esse trabalho sozinho, é claro, e por isso que é tão bem feito. Porque são pessoas com diferentes perspectivas, origens. Esse ano nós tivemos participação de degustadores externos, o que traz uma confiança e uma seriedade muito grande. E de fato, se este café ganhou o primeiro lugar, é porque de fato ele merecia. Conta um pouquinho, como que foi a edição desse ano? O que teve de diferente? O que teve de novidade e também de desafiador? Olha, esse ano o que eu percebi é que aumentou muito origens. Produtores de outras áreas de abrangência da coxa-pé e perfis sensoriais. Ano após ano, quando nós temos um microclima e um saber fazer humano muito estável, a ciência já provou que esse perfil é estável. Isso é bonito porque são quase 30 anos pesquisando cafés especiais lá na universidade. E nós já falamos disso há décadas. E o concurso comprova isso. É tanto que nessas seis edições, nós já temos ocorrências frequentes de regiões e assim por diante. Entretanto, o que nós temos observado é que à medida que os produtores inovam em processamento, como fermentações, produtores de outras regiões trazem cafés diferentes, nós temos essa diversidade, ampliando essa diversidade no sabor, no cheiro e no gosto do café especial. Flávio, então, para a gente terminar, o que é ser, então, um especialíssimo? Olha, para mim, o especialíssimo é contar a história da coxa-pé de uma forma diferente. A coxa-pé que já trabalha há décadas inovando e fortalecendo e impulsionando a cafeicultura do Brasil, ser especialíssimo é contar a história do café agora do ponto de vista desses produtores que são especiais, que produzem o café com amor, com paixão, com cuidado, é contar uma história diferente e uma história muito saborosa. Maravilha, muito obrigada. Então é isso, é o café do Brasil, é o café da coxa-pé, é o café de Minas Gerais, ganhando cada vez mais qualidade e ficando cada vez mais especial. Música